A gente vai falar mais desdobramentos de uma herança que virou motivo de disputa. Cid Moreira, nós temos mais informações com detalhes, né? Inclusive falando que o Ministério Público, lá do Rio de Janeiro, decidiu entrar no meio dessa história. E de uma forma muito clara, posicionada aí com quem está errado, digamos, nessa história. Então, contaremos o desdobramento e mais informações sobre essa disputa pela herança do Cid Moreira. E por aí, tia. Vamos falar de treta entre duas famosas. Essas duas famosas estão trocando farpa pela internet. Elas acham que internet é tanque e nós adoramos, porque no tanque tem roupa suja. E daqui a pouco você vai ver aqui no Mulheres Estudas Essa História. E por aí, tia. Olha, eu vou falar também de uma famosa, que foi num programa de uma famosa e falou a respeito do apartamento dela. E mais tarde, falarei, sabe sobre o quê? O quê? Sobre o quê? O quê? Sobre o quê? O quê? Sobre um Big Brother que recebeu um convite, assim, meio esquisitão. Ah, é? É, achei bem esquisito. Uma proposta? Uma proposta. Mas convite profissional? É, uma proposta milionária, bem da esquisita. E eu vou contar também se ele aceitou ou não. E quem é esse ex-Big Brother? Fiquei curiosa. É, Pamela, o que aconteceu, gente, é que o Portal O Dia publicou que o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu entrar no meio desse balaio de gatos. Entrar no meio dessa história. Da herança do Cid? Da herança do Cid, tia. Ah. Da herança do Cid. Porque a gente sabe que a disputa é grande. São os dois filhos, né, que estão disputando a herança. Eles querem que o testamento deixado pelo Cid caia por terra. Sim. Porque pelo testamento do Cid, quem vai ganhar totalmente a herança é a viúva dele. Sim. Né? A Fátima. A Fátima. Que ela ficaria, portanto, com a herança. Mas o que trouxe o Portal O Dia é que o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou, gente, por denunciação caluniosa contra essa história toda. Meu Deus. Colocando o Rodrigo e o Roger, gente, como pessoas que estão sendo investigadas. Vocês lembram que lá em 2021, os irmãos decidiram processar a esposa do Cid, certo? Sim. A gente falou disso. Claro. Só que esse processo foi arquivado, não deu em nada e a Justiça falou que não tinham provas suficientes para falar que o Cid recebia alimento estragado da esposa, que ela servia comida estragada, ou que tinham maus tratos, porque tudo isso foi colocado também, né? Que ela não trataria bem o Cid. Sim. Pois bem, esse processo lá em 2021, quando foi aberto pelo Rodrigo e pelo Roger, a Justiça falou, ó, tá faltando prova. Tá faltando prova, então não tem como seguir pra frente com essa história. Vai ser arquivado. E além disso, vocês estão caluniando a esposa, porque vocês estão colocando informações que não são verdadeiras, que vocês não estão provando. Por conta disso, o Ministério entrou com o processo contra os dois. Nossa. Então que os dois vão ter que aí entrar num acordo com o Ministério. Aliás, foi proposto até um acordo, tá? Foi feita ali uma proposta de que os dois, então, colocariam, né, um dinheiro, teriam que ter um acordo financeiro. Mas eles não toparam, não. Os irmãos não toparam. Ah, júri. E falaram que vão até o fim nessa história. Querem que o processo corra, então. Exato. Estão querendo que o processo corra. mesmo com eles, né, perante a justiça, no caso, que já falou que foi arquivada a história lá no primeiro processo. Então, digamos que o fato deles processarem e não terem provas acabou virando contra eles. É, porque vira uma falsa acusação, né, Heitor? Exato, tia. É uma falsa acusação. É tido como uma falsa acusação. É, porque se fosse assim, todo mundo processaria todo mundo, né, e difamaria as pessoas. Justamente. É. É o que o Ti sempre fala. Processo, todo mundo pode abrir. Mas ganhar uma outra história. Isso. E arcar com as consequências, né, do processo. É porque são coisas muito fortes. Se você vai, olha, meu, se acusar uma pessoa de dar comida estragada, entendeu? Isso é muito grave. Aí, como é que você não prova? Cadê as fotos? Cadê vídeo? Sim. Quem é uma outra pessoa? Existe uma pessoa que trabalhava na casa que acusa e que tem as provas e que faz... Por enquanto, a gente não viu absolutamente nada disso. Eles acusaram, então, que ela dava comida estragada? Sim. É, maus tratos. É, eu sabia que era maus tratos, não sabia que era comida estragada. Sim, sim, sim. Tanto é que o Cid, à época, ele fez um vídeo também mostrando a fartura que ele tinha na casa dele e a mesa. De frutos. Sim, e a gente percebe, a gente sempre percebeu. Se o Cid fosse uma pessoa que fosse maltratada, ele, pelo menos, em algum momento, aparecia. Mas, não, ele estava sempre alinhado, ele estava sempre... Eu encontrei ele diversas vezes no Prêmio Comunix, que acontecia aqui em São Paulo, que é uma reunião de jornalistas, uma premiação de jornalistas, e ele estava sempre, assim, ó, mente sã... Impecável, né? Sabe? Impecável. Não dá pra falar. Lúcido. Então, ele, de alguma forma, pediria socorro. Sim, sim. E é justamente o que a Justiça e o Ministério ainda encontrou. Então, veja que coisa, né? Até a forma que é colocado é curiosa, porque Rodrigo e Roger foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por denunciação caluniosa contra a Maria de Fátima. Ou seja, eles foram denunciados por uma... Porque denunciaram de forma falsa. Por causa da denúncia deles. Que é falsa. Que é falsa, sim. Então, isso acabou acontecendo. Agora, a Fábio Oliveira também trouxe a informação, gente, falando um pouco do testamento, tá? Que o que eles estão alegando pra tentar anular esse testamento. Eles colocam ali algumas questões. Os filhos do Cid, no caso, pra tentar tirar a Maria de Fátima dessa situação de que vai ficar com 100% aí da herança do Cid. De herdeiro. De herdeiro, exato, tia. E aí, eles colocam que quando foi feito ali o testamento, não existiam ali testemunhas no total que são necessárias. Que seriam três pessoas pra, de fato, colocar ali no cartório tudo certinho. Que não foi gravado da forma que tem que ser. Então, eles estão tentando ir por esses pormenores, digamos, da própria justiça, falando olha, ela só levou duas pessoas como testemunha ali pra esse testamento. Sendo que falam que são necessários três pessoas. Essas brechinhas, né? Essas brechinhas. Eles estão indo por esse caminho, por essas brechas, pra tentar anular o testamento. Ainda não temos o veredito final, né? Eles abriram o processo. Então, eles têm um processo contra eles e outro aberto a favor deles. E tentando pleitear. Tentando pleitear, né? Essa história de que não é pra ela receber um real. Eles chegaram a colocar diversas acusações de que ela também teria vendido imóveis do Cid Moreira pra um valor muito mais baixo, mas que são imóveis que, teoricamente, seria só do Cid, mas que passou pra ela pra não virar um problema de tipo, ah, agora tá no nome do Cid, até o imóvel tem que ser dividido. Como já tá no nome dela, não tem porquê dividir com eles. Então, que meio que ela teria feito o Cid correr com essa papelada, né? De documentação de casa, pra não ter que deixar como herança possível para os filhos. Tudo isso tá no documento. E eu acho que ela fez uma coisa importante também, que é o laudo de um especialista. O laudo de um médico, na hora de você deixar tudo pronto, o testamento, essa coisa toda, um médico provando a sanidade mental do Cid Moreira. Porque senão poderiam falar, não, o Cid não tá bem da memória, e ela tá fazendo alguma maracutaia no meio do caminho. Toda vez que um testamento ia sendo feito, pelo menos é o que a gente sabe, tinha um médico pra também atestar a sanidade do Cid Moreira. Que ele não tava fazendo coisas que ele não sabia. Que ele tava... Senil. Senil, que ele tava pleno. Que ele tava pleno das suas faculdades mentais, né? Exato, exato. Mas eles estão tentando a todo custo. Inclusive, o Roger, ele chegou a me mandar mensagem no Instagram. Vou tentar marcar com ele alguma entrevista, alguma conversa. Pra gente tentar entender mais também de todas essas acusações que foram feitas. O programa tá aberto, é claro, tanto pros advogados que representam a herança do Cid, por parte da Fátima, né? Como também aos irmãos, se quiserem se manifestar e trazer as versões de suas histórias. Porque a história está aberta, né? Nada foi definido pela justiça no sentido da herança do Cid. Então a gente não pode aqui também, de forma leviana, colocar quem tá errado e quem tá certo no meio desse... E é um processo longo, né? É um processo longo. Iremos acompanhar. Exato. Enfim, vamos acompanhar essa história, né? A gente tá sempre atualizado e qualquer tipo de contato, aliás, por parte dos envolvidos, a gente retorna o assunto. Fechado. E por aí, Ti? Ah, eu quero saber dela, que ela não fala... É da... Que não fala da vida pessoal? Ai, é Jordana Gleisha. Por favor. Gente, ela tá bonita, né? Tá bonita. A Jojo, ela tá uma nova mulher. Ela falou que emagreceu, porque os exames estavam todos alterados, não tem nada a ver com estética, mas que os exames estavam alterados. E ela buscou aí especialistas pra realmente dar uma diminuída na gordura. Agora, ao mesmo tempo, ela tá arrumando treta na rede social. Primeiro, teve uma história de um ataque de estrelismo que ela teria tido numa casa noturna no Rio de Janeiro. Porque é muito tradicional que quando você tá num camarote, porque a casa tem aquelas divisões. Você usa a pulseira vermelha, a pulseira azul, a pulseira verde, que é pra você ficar naquele determinado setor. Mas, segundo a Fábio Oliveira, como a Jojo é muito famosa, ela falou que não havia necessidade dela utilizar a pulseira. Porque ela podia transitar sem... Todo mundo sabe quem é a Jojo Toddynho. E sabe que ela tem acesso ao camarote. Mais do que isso, né? Não é só saber que é a Jojo. É que ela pode ir ao camarote. Entendeu? Como não poderia, né? Não é? É preguiça. E aí, vem uma história atrás da outra, com a Jojo Toddynho e eu, que sempre admirei, eu falo, gente, mas precisa. Vamos facilitar o trabalho dos seguranças. Porque o que acontece? O segurança sabe que naquele lugar só pode a pulseira azul. Naquele outro lugar só pode a pulseira verde. Não é que ele está barrando a Jojo Toddynho. É porque as pessoas que podem acessar aquele local, elas precisam de uma identificação. E acabou. É muito seguro, né? Tem que facilitar a vida. Bate o olho e deixa passar. É. Até, às vezes, o segurança também não tem, não precisa saber quem é a Jojo. De repente, ele não sabe quem é a Jojo. Isso me lembra da história da Kéfera. Lembra? Justamente. Que ela chegou na aeromoça. Gente, o ego dessas pessoas é uma coisa impressionante. Que ela chegou na aeromoça e falou, não quero ser incomodada. E a aeromoça não sabia quem era. E aí virou um tumulto dentro do avião, que era pra saber quem era a moça que não queria ser incomodada. Porque ela foi perguntar pra outra amiga dela, ela falou, escuta, aquela ali falou que não quer ser incomodada. Mas quem é? A da 23C falou que não quer ser incomodada. Decidiu se manifestar a empresária de Jordana Gleice. Ela falou assim, olha, eles, o pessoal da Casa Noturno, ofereceram a pulseira pro outro camarote. Mas a Jo, a Jo, a Jo, a Jo é a Jojo. Mas a Jo estava bem no que ela estava. Aí, eu, como sou empresária dela, perguntei se eu poderia deixar a pulseira aqui comigo. Caso, se ela quisesse ir depois... Aí a moça da Casa Noturno falou que não. E a menina nem chegou perto de Jordana Gleice. Ai, gente, sem condições. Só que agora vem outra história. Por quê? Você sabe que o pessoal arruma confusão. Eu queria tanto estar falando assim, olha, a Jojo conquistou mais um patrocinador. A Jojo se deu bem na universidade. Ela perdeu agora de um tempo, né, pra cá. Entendeu? Ela foi bem criticada, né? Vai entrando no meio dessas confusões. E o pessoal fala, eu não quero ter a minha marca atrelada com essas confusões da Jojo Toddynho. Justamente. Marca nenhuma gosta de patrocinar a gente barraqueira. Mas, vamos lá. A Jojo Toddynho, ela se envolveu agora numa polêmica com a Xuxa. Porque a Xuxa decidiu ir pras redes sociais. Porque a Xuxa também, ela fala, né? A Xuxa, ela falou que estava decepcionada com a Jojo Toddynho. Porque a Jojo falou que queria tirar o clipe da música Arrasoviado. Que ela nunca teve atrelada com essa história de minorias. Que ela não estava nada a ver. E o pessoal LGBTQIA mais QYZ, falou assim, não, porque você se utilizou do Pink Money. Tim, deixa eu te perguntar. A música se chama Arrasoviado ou Arrasoétero? Então, Arrasoviado. A música se chama Que Tiro Foi Esse Viado ou Que Tiro Foi Esse Hétero? Que Tiro Foi Esse Viado. Que tal Arraso? Só para entender se ela teve alguma ligação com a comunidade LGBT ou não. Até porque esse negócio de arco-íris que ela está aí, entendeu? A bandeira. Isso. É para lembrar o arco-íris que tinha na Mara Maravilha, no cenário da Mara. Óbvio. Entendeu? Não tem nada a ver. Ranso. Ela está dizendo o ranço de você, hein, Tiago? Cuidado. Ô, Pâmela, por favor, eu te chamo de bonequinha e você vem falar que a Jordana Gleice está com ranço comigo. Só que aí, depois que a Xuxa falou que estava decepcionada com a Jojo Todinho, pegue o seu copo d'água. Agora é hora de você beber água em casa, porque Jojo Todinho vai falar sobre Maria das Graças, Xuxa Meneghel. Ela foi mal educada ao falar da Jojo? Não, falou que era uma decepção, que ela estava decepcionada. Ela falou uma verdade, né, Príncipe? É, não, e porque ela estava se contradizendo, a Jojo está se contradizendo. Está difícil entender qual é a linha de raciocínio da Jojo hoje. E quando a Jojo fala assim, não, porque eu fui sozinha, Jojo, a gente sabe que não é sozinha, eu particularmente, sempre que conheço o DJ Batata, que foi aquele cara que te lançou, aquele cara que produzia as músicas para você. Porque assim, é igual aqui, nós estamos aqui aparecendo, nós estamos em quatro, daqui a pouco seremos cinco, mas existe uma equipe aqui por trás que trabalha e rala para que a gente esteja aqui e que você esteja nos vendo. Então ninguém é alguém sozinho. É verdade. Entendeu? Ela não é DJ sozinha. Ela precisou do DJ, e não só do DJ Batata, mas o DJ Batata, eu conheço, que fez as músicas, inclusive essa, Arrasou Viado, fez Que Tiro Foi Esse também, e fez muitas músicas para que a Jojo pudesse ser Jojo. E não só isso, ela teve o público, né? Que abraçou. Vamos combinar, que eu acho que é aí que pega, porque assim, gente, é uma hipocrisia gigantesca, gigantesca de tamanho absurdo. A Jojo Todinho achar que ela não, que o público LGBT não fez ela se tornar quem ela é. Gente, quem escutava que Tiro Foi Esse Viado era o quê? É verdade. Quem escutava Arrasou Viado era o quê? É, não era a turma do futebol. Mas, gente, pelo amor de Deus, falta o bom senso, sabe? Você quer mudar de opinião? Mude, mas tenha sim, pé no chão, para assumir o seu passado. Eu acho que o problema da Jojo é esse, na minha opinião, sabe? Ela fica, não, porque eu, Pink Money, nunca fiz isso. E eu, Luc, lá em cima de viado, nunca fiz isso. Ah, bonita, aqui não. Aqui não cola essa história, não. Mas não cola mesmo. Eu fico irritado. Juro que eu fico irritado. O que é Pink Money? Boa, Pamela, boa. Pink Money é basicamente uma pessoa, uma figura pública, quando ela quer lucrar em cima do público, da comunidade gay. Então, o que ela faz? Ah, olha como eu sou legal, sou divertida, sou arco-íris, luto pela sua causa, acredito no amor entre todos, sou a favor do casamento gay, sou a favor dos homossexuais. Vou na parada gay. Então, é tudo isso. Vou na parada LGBT. Então, é tudo nesse sentido. Até porque ela ganhou dinheiro para ir na parada aqui de São Paulo, que é a maior desse mundo. Então, a Boni devolve esse dinheiro, então. E por que ela decidiu, vamos ser simpático, mudar de ideia, não mais apoiar a comunidade? Porque ela só mostrou quem ela é. Ela basicamente trouxe a verdade de quem ela é. Só que para se tornar quem ela é no sentido público e financeiro, ela precisou de uma base. Porque ninguém se torna uma pessoa famosa sem o fã, sem o público ali, colocando a pessoa naquele patamar. E agora que ela acha que chegou no status que ela não precisa mais desse público, ela decidiu virar as costas para quem colocou ela lá em cima. Então, é isso que é ridículo por parte da Jojo Todinho. É isso que é absurdo e é isso que ela não admite. Ela fala tanto que bate no peito para falar que ela é a boa, que ela é a que faz, que ela é a que manda o papo reto. Mas a Bonitona está correndo porque não assume isso, entendeu? Então, eu acho muito ridículo a Jojo tomar esse tipo de atitude e achar que ninguém vai reclamar. E a Xuxa falou justamente isso. Estou decepcionada por conta disso, entendeu? Ela virou as costas justamente para quem acolheu ela. Ela fala ali porque eu sou uma mulher preta, uma mulher que veio de baixo. Quem é que acolheu essa mulher preta que veio de baixo? O público LGBT. E agora, Bonitona, acho que a galera não tem que cobrar. Porque é um público também, né, Hector, que infelizmente no nosso país e, enfim, em vários países, também fica à margem da sociedade. Exato. É marginalizado, como preto, pobre e, enfim... As minorias, né? As minorias, né? Que se ajudaram. E que bom que ela teve esse espaço. Que bom que ela conseguiu chegar lá. Mas agora ela querer pagar de bonita, como se não estivesse ali por conta de quem fez o que fez, aí eu acho que é muita falta de noção. E quantos artistas a gente conhece que decidem tirar músicas de plataforma, né? Pensando de um modo geral. Isso não acontece com frequência. E por que a música específica arrasou, viado, né? Exato. Que era justamente ali pra enaltecer o público, a comunidade. Então, a Jojo, ela tá caindo no buraco que ela já perdeu patrocínio. Ela já perdeu, aliás, a oportunidade de desfilar no São Paulo Fashion Week, porque a marca se retirou, né? No caso, tirando o nome dela. Então, ela tá perdendo. E que bom que eu acho que está acontecendo justamente o apoio de quem a apoiou. É o fruto do trabalho dela. Exato. Entendeu? Né? Pro bem e pro mal. Ah, irritei. Milha completa, rechegou. Você tá bem? Graças a Deus, tô bem, sim. Que bom. Obrigada, viu? Imagina. E obrigada a todos também em casa que ficam preocupados. Então, é melhor explicar, né? Pra ninguém ficar imaginando alguma coisa pior. Mas, infelizmente, eu bati meu carro vindo pra cá. Eu tenho que pegar Raposo Tavares pra vir pra São Paulo todos os dias. Enfim, nesses anos todos nunca tinha acontecido. E hoje eu bati o carro. Mas eu tô bem, graças a Deus. Deu tempo de chegar aqui, me recompor. E tá no ar aqui pra vocês. E tá inteira. Então, eu só tô agradecendo a Deus. Não, não. Graças a Deus. Graças a Deus. E, claro, agradecendo muito a Deus a proteção do meu anjo da guarda que tava comigo. Não só comigo, mas com todas as pessoas envolvidas também que estavam nos outros carros. Foram três carros envolvidos nesse acidente. Mas tá tudo bem, Pã. Que bom. Obrigada, gente. Que bom. Graças a Deus, né? Pela força, tá tudo bem, sim. Vamos junto. Acontece, né? São coisas da vida. Aquelas coisas, os anéis ficam os dedos. Pronto, né? E é isso. Dando os materiais apenas. Só bate o carro quem tem o carro. Graças a Deus, a gente pode ter carro. Claro. Precisamos deles, né? Precisamos, né? Os maus necessários, né? E tem gente que tá precisando vender um apartamento, Eliane. Cura. Tá, peraí, tô preocupada com ela. É, gente. Eu descobri que eu te chamava de Tâmela. Não era Câmela? Não era Camelinha. Era Camelinha mesmo? Era. Mas eu vi uma foto nossa antiga. Camelinha. Gente, é o apelido do apelido. Era Câmela. Eu falei, eu e Câmela, não sei aonde. Ah, é? Olha só. Eu chamo de Camelinha. Bom, mas ela não chama Eliane, nem Príncipe, nem Retor, nem Camelinha. Ela se chama Luciana Gimenez. A Lulu? A Lu Gimenez, ela esteve lá na blogueirinha. E ela falou do apartamento dela, aquele que tá à venda, que a gente já tentou vender aqui um tempão. Tá encalhado, né, tia? Tá encalhado. Você tá fraca, hein, de corretora, tia? Não vou te falar. Camelinha, desde a época do finado fofoca aí, eu tento vender esse apartamento. A gente já tem uns seis anos, sabe? O Mick Jagger se hospedava aí, ele não pegava hotel. Ele ficava aí pra evitar o assédio das pessoas, tia. Porque diz que é grande, tanto que ela chegou a morar um tempo, ela e o Marcelo. Ficaram dividindo. É tipo aquele filme Guerra dos Rose, lembra? Mas é tão grande que acho que se bobear, eles não precisavam nem se encontrar. Não, não se encontrava. Aí ela resolveu... E o apartamento, desculpa, tia, é essa casa na árvore mesmo, enorme. Isso, é um triplex. Gente do céu, é tudo aquilo ali, ó. Isso, é lá no shopping Cidade Jardim, né? É uma mansão suspensa. É lá em cima. É uma mansão suspensa, não um shopping. Imagina. Agora, eu imagino que o valor disso deve ser um absurdo, então é claro que é difícil de vender, porque vamos combinar que tem pouca gente com essa grana. Mas já deve estar em promoção essa altura, né? Sim. Eles começaram na faixa etária dos 100 milhões. Meu Deus, que baratinho. Na faixa etária dos 100 milhões. Eles moraram um tempo juntos. Aí ela resolveu sair. Ela falou, ai, o Marcelo queria ficar. Eu falei, ai, tá bom. Deixa ele ficar. Eu vou sair. Eu peguei umas coisinhas poucas, que eu resolvi comprar coisa nova. Isso. E aí ela comentou lá na blogueirinha. Ele ia sair. Os incomodados que se retirem, né? Ai, eu vou falar. Eu sou antiga pra essas coisas. Como assim? Ai, eu acho que é o rapaz que tinha que sair. Ah, tá. Pelo cavalheirismo, né? Pelo cavalheirismo. Agora eu entendi. Entendeu? Eu ainda sou antiga. Ok, 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 tudo bem, né? São três andares. Cada um podia ficar com um, né? E o terceiro de segunda a quarta pra um e de quarta domingo pra outro. Olha. Eles até fizeram no começo. Fizeram isso? Fizeram. Eles dividiram aí. Mas aí chegou um momento que já queria ter mais intimidade, né? Assim, perdão, privacidade, né? E aí você vê que ela fala ali, é, alguém tinha que sair, né? Eu, ele foi ficando. Aí eu peguei e saí. Eu, particularmente, eu, eu acho feio. Eu acho que ele, tendo as posses que ele tem, as possibilidades, poderia deixar o apartamento pra ela e pro filho deles e o filho dela, que deu o maior enteado dele. Mas isso eu, tia, né? Uma oitentona, penso assim. Quanto vale? Quanto vale esse apartamento? Agora tá na faixa etária de 70 milhões, tirado 30. Ai, tá promoção. Nossa, onde isso então, hein? Saldão, hein? Saldão. 30% de desconto. Deu a louca no gerente. Deu a louca nesse gerente. Deu a louca no gerente. Estamos vendendo por 70 milhões. Ô, tia, mas será que deu 30% de desconto porque a fachada já tá meio deteriorada? Não sei. Porque tem aquela história da calha e aí no lance das goteiras dá uma danificada na pintura. Ah, tava com isso. Olha lá, entendeu? Ah, aí na frente. Entendeu? Você imagina dar manutenção num trem desse, gente? Nossa. Passar uma mãozinha de tinta? Isso, mas vocês sabem que não é qualquer tinta, né? Não. Porque pra tá nessa altura, onde os urubus voam, isso daí tem que ser um atinto especial. Ah, velho, velho. Fica um planejando ali. Claro que na frente do Rio Pinheiros. Eu sempre sonhei em morar em casa. Acho que eu encontrei a minha. É. Caramba. É uma casa no alto, né? É uma casa nas alturas. É uma casa nas alturas. É uma casa nas alturas. É uma casa, 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 nas alturas. É um shopping. Mas a pessoa não, isso ela não mora, ela habita. Ela habita, não. Porque olha aí o tamanho. E olha aí, eu não sei, eu não sei se eu gostaria, Heitor. Nessa casa? É um shopping que não entra a pé, só entra de carro, né? Tem isso tudo também. É mito. Ah, é mito? É mito, é entra a pé. Aí entra. Ah, entra. E por um corredor todo futurista, assim, igual o do metrô, do metrô paulista, que tem aquela escada rolante, assim. Camelinha acabou de tirar mais 10 milhões do apartamento deles. Ela comparou a entrada do shopping com a aliar, cria-nou com a paulista pernambucana. Consolação paulista. Vale 60, tia? Ah, não é? Vale 60? 55, agora tá saindo. Vale. Aí você fecha, tia. Ai, que legal. Mas você vê que coisa. É um super apartamento, mas como investimento, né? Você vê, eles estão tentando vender há tantos anos. É, sim, sim. É um ativo sem liquidez. Olha aí. Você como corretora, tia? Olha isso. Não, a turma tá demais, Heitor. O que é um ativo sem liquidez? Como é, Heitor? Me explica você. Eu não conheço esse ativo. O que é um ativo sem liquidez? Eu não conheço. Eu não sei nem saber, Tia. O que é esse ativo sem liquidez? Eu não conheço. Agora eu não consigo ver de qualquer coisa. Não, eu quero entender o que é. Ativo sem liquidez? Significa que é muito difícil de vender, gente. É isso. Ah, eu pensei que era um ativo sem dinheiro. É, eu achei que era um ativo seco. Sem dinheiro. Sem liquidez, que não tem líquido, entendeu? Maravilhoso. Sabe quanto custa o condomínio? Ah, queremos saber. Deus me livre. Sabe quanto custa só pra morar? O apartamento é seu. Isso. Mas tem que pagar o condomínio mensal. É. Quanto? Caiu aqui. Vixe, caiu com força. 25 mil. Ah, não. 25 mil o quê? Ah, meu Deus! 25 mil de condomínio. O condomínio. O que é isso? Sabe quanto custa o IPTU? 12 mil. 12 mil por mês. Gente, ninguém vai comprar. E eles não pagaram esse valor nesse imóvel. Você tá mal. Eles estão querendo... 27 mil por mês só pra habitar. Só pra pagar o que é seu, né? Taxas. É que vai vender meio com tudo dentro também. É, eles pagaram menos, aí reformaram, mobiliaram, e agora vamos ter que... Ah, esse ativo virou passivo e faz tempo. Esse ativo virou passivo e faz tempo. Porque com esse dinheiro, olha, só tá... Por falar a história de ativos e passivos, as pessoas que estão ativamente assistindo Mania de Você... Ah, e você, né, Itur? Eu adoro, eu gosto de Mania de Você. E aí, Itur? Tá rolando, os fãs estão aí imaginando um romance. Ah! Mas não é qualquer romance. Que eles querem, né? Estão torcendo, tia. Estão, né? Um romance do Mavi com o Iberê, que é o Chai Suede, né? E o Jaffa, que são os dois. O que que acontece, gente? O Chai Suede é o malvadão da novela, né? Sim. O Mavi é o malvadão. E o Iberê, ele é basicamente o capanga. É. Ele é quem o Chai manda, o Mavi fala lá, vai lá e pega não sei o que. Ele vai lá e faz. É o pau mandado dele. Exato. É o cara que faz o crime de quem manda, né? Basicamente isso. Só que as interações entre eles estão chamando atenção nas redes sociais. Tem muita gente achando que está um clima. Ali, ó. Uma tensão entre os dois. Quase que uma flertada ali entre eles. Olha. E isso está muito engraçado. E por incrível que pareça, ele usa uma expressão, Tia, que você usa para chamar o Chai. Príncipe. Tem uma veia cômica. A gente já percebeu isso. Que ele tem um lance assim, uma troca na hora de... Que ele sempre tem um sarcasmo no meio do caminho. Um deboche. Um deboche. Tem uma tirada mesmo. Aí teve a cena de quando ele estava pronto para o casamento também. E aí ele vai perguntar, né? E aí? Tão bonitão e tal. E aí rolou também mais um momento ali que a galera... Essa é a famosa broderagem que a gente estava falando há pouco tempo atrás. A gente falou acho que semana passada, não foi? E você acha que significa? Eu acho que na imaginação, né? Ah, tá. Acho que na novela não vai ter nada nesse sentido. Mas que é divertido é. E aí? Gente, é tão natural que não parece nem que é um texto. Não parece que é no improviso que eles fizeram essa cena? Parece mesmo que ele ia... Ih, longa, né? E longa, com vários cacos. Parece que eles incluíram umas falas. Quantos detalhes, né? Improvisaram, né? É, a botoadura. Mas vocês acharam que tem uma tensão? Eu acho que se força leva. Não parece que tem um... É para sentir a densidade. Olha, esse romance nas redes sociais está ganhando o maior apoio. Porque hoje vai acontecer o casamento, mas não dá certo. Porque a Mércia, ela vai invadir o casamento, vai botar o pay drive dela no talão. Ai, adoro. E aí, é a cena justamente do Mavi matando Molina. Nossa. Porque ontem a gente descobriu que de fato foi o Mavi que matou Molina. O Molina que era o Rodrigo Lombardi. Isso. Ah, ele que matou. Não sabia. E a gente descobriu ontem. E aí, como a Mércia não quer que o Mavi case com a Viola, ela vai tentar impedir esse casamento de qualquer forma. De qualquer forma. E ela vai apelar justamente para trair o próprio filho. Que é, no caso, botar ali mostrando quem é o assassino do Molina. E ele vai preso? Não. O que vai acontecer é que o Shai vai surtar, vai acabar com o casamento na hora. O Mavi vai meio que puxar o interruptor ali, acabar com a energia da festa. E aí, não vai ter o casamento. Vai ficar todo mundo no escuro, que nem a gente tá vendo essa foto aí. Vai ficar todo mundo no escuro, pra não ter a cena em si, de todo mundo vendo que ele matou. E aí, a Mércia vai de fato conseguir estragar o casamento do Mavi com a Viola. A Viola vai ficar meio tipo, como assim? O que que tá acontecendo? Olha o vestido dela, gente. Nossa, que linda. Nossa, que maravilhoso. Linda, né? Nossa. Então ele não é preso porque a cena não vai a público. A turma não vê. Exato, porque a turma não vê. Vai ficar só naquela expectativa de que vai acontecer ou não. Vai ser um capítulo e tanto hoje. Vocês também têm um amigo que vocês chamam de príncipe, né? É, o príncipe. O príncipe, eles assistem nós. Por isso que ele se pegou. É o João Emanuel Carneiro? É. João Emanuel Carneiro, nós queremos o nosso cachê. Porque nós copiamos o príncipe Ronifon e nós colocamos aqui e agora nós queremos esse cachê. Verdade. Não é, tia? E João Emanuel Carneiro, esses nomes, da onde que você tirou, né? O nome das pessoas dessa novela? Tão fáceis isso aí. Eles são familiares, né? Eu não conheço nenhuma vi, nenhuma viola, né? São nomes muito criativos. Sim, sim. Daqui a pouco vão nascer vários rudás. E você viu que a novela tá com uma crise de audiência aí. Tá rolando mesmo. Então, solta o tu assiste. Tá rolando de verdade. Tá rolando uma crise de audiência. Eu gosto muito, mas tá mesmo. Segundo a coluna, outro canal da Folha de São Paulo, colocaram Vicente Villari pra colaborar no meio dessa história. Tinha sido emitido da Globo depois de 25 anos de trabalho. E aí, chamaram de volta pra ver se ele dá uma turbinada e coloca a novela nos trilhos de novo. E o João Emanuel Carneiro não gostou, né? Não. Diz que não gostou dessa chamada. Agora, a gente tava falando dessa coisa de improviso. Eu não sei se vocês falaram, enquanto eu tava em Londres com o Evaristo Costa, daquela história da Mércia com o Mavi também, que ele vira pra ela e fala assim... Falou lá, achei tão legal aquilo, né? Eu gostei da cena que topo. O 200 mil. Ah, de 6 milhões. 6 milhões. Ah, e aquilo foi maravilhoso também. Foi semana passada, né? Sim, sim. Você acha que eu vou vender minha dignidade pra você? 6 milhões, eu topo. Eu topo. Tivemos uma discussão aqui. Adorei. Você venderia? O quê? Você ainda quer me perguntar, eu venderia e ainda me vestia de homem. De boa, né? Tia? De boa, Bando. De boa, Bando. Já que a gente tá falando de novela, vamos falar de um galã das novelas que tá aí com a grave acusação, entendeu? Porque a gente tá falando do Rafael Cardoso, ele com a Mariana Brilho, você sabe que eles não tão mais juntos. É um casal que sempre apareceu aí muito bem nas redes sociais, mas agora vem um problemão. Por quê? Porque o Rafael Cardoso, ele tava falando que tava com saudade dos filhos. E aí todo mundo ficou, ué, mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo pra que o Rafael não veja os filhos? Será que a Mariana proibiu? E foram lá na rede social, porque ela é digital influencer, e encheram a caixa de mensagem da mina. Nossa, por que que você não deixa o pai ver o filho? O que que aconteceu? Ela decidiu se pronunciar. Eles têm a Aurora de oito anos, eles têm também o Valentim de quatro anos, e a Mariana Brilho falou que há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento. Ambos sob segredo de justiça, que significa que eles não podem comentar. Só que aí, ela deu um pouco de detalhe. Ela falou, um na vara de família, e outro no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela foi além, e falou que essa decisão foi tomada pela vara de família, pra proteger a integridade física e psicológica dos dois menores, até que os requisitos legais sejam cumpridos, e o convívio presencial com o pai possa ser estabelecido. O que significa isso, gente? Que o pai pode falar por telefone com os filhos. Por telefone. Presencialmente, por enquanto, não. Algo sério aconteceu, então, né? E aí, como existe esse segredo de justiça, a gente não consegue se aprofundar pra saber o que de fato aconteceu. Claro que as pessoas pensaram, e continuarão pensando absolutamente tudo. Mas aí, o Rafael Cardoso decidiu também se pronunciar. E se pronunciou há minutos atrás, explicando... Porque as pessoas falaram, bom, já que tá com um negócio de justiça, integridade à família, a gente tem que... Será que ele agrediu? Porque tem uma medida protetiva a favor dela, né? Entendeu? E teve aquela ocorrência daquele bar outro dia, um tempinho atrás, que ele correu atrás do gerente pra dar um supapo no gerente. Foi atrás, não, que ele bateu. Bateu. Chegou a pegar o gerente, bateu no gerente. Entendeu? Até o caso veio aí, já resolveu, teoricamente, o caso, que ele tem que dar alguns salários mínimos como sinal de pena, não fica detido, mas que ele tem que dar um salário mínimo. E ali um histórico, né, príncipe, então, né, de agressão, né? Só que a gente não sabe. E eu tô aqui, ó, eu vou pegar aqui, que é mais fácil porque o Rafael Cardoso, ele acabou de se pronunciar, e eu vou, o programa é ao vivo, nós vamos aqui, ó. Bumba. Nunca encostei um dedo nos meus filhos ou na mãe deles. Diante de tudo que foi noticiado desde a separação, tenho respondido e expondo muito pouco. Assumo minhas responsabilidades, porém, ontem fui bombardeado com notícias sobre dois processos que correm em segredo de justiça. Como não podemos expor menores, venho aqui afirmar que nenhum deles é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando. Sempre fui pai de verdade, como todos acompanham esses anos. E nunca me fiz valer da imagem deles pra me beneficiar. Nunca quis expor a situação, mas recebo uma enxurrada de comentários afirmando coisas que não são realidade sobre os meus filhos. E o que deixei claro é que nunca fui da minha vontade de não os ver. Espero que tudo fique em paz e que o contato presencial com os meus filhos seja restabelecido o mais breve quando possível. O processo ocorre em segredo de justiça, mas depois de julgado, poderemos falar abertamente. É o que assina o Rafael Cardoso nas redes sociais. Então, muita coisa vai... Coisa, né? Muita água vai passar embaixo dessa ponte. E nem vale especular, né? Nesse momento, não. Que a justiça traga o veredito e aí sim a gente vai entender o que aconteceu. E ele tem essa cara de bonzinho, né? Que coisa. Parece que três é de meia, né? Nossa! Nossa, tia, como a senhora tá ousada. É! Nossa! Não parece, sabe? Nossa! Ah, eu acho. Não parece um pouco... Eu acho que ele tem cara de bonzinho, sim. Essa parte eu já não sei, tia, mas... Acho que é porque ele já fez alguns papéis também de bom moço, né? É que ele já fez vilão também. Talvez eu tenha a memória dele mais como vilão que bom. Mas também, sabe o que que acontece? A gente vê as pessoas na novela. É, claro. A gente não convive com as pessoas. Não sabemos, né? Dentro da casa, a gente não convive intimamente, a gente não frequenta a mesma roda. Então, o ser humano, ela é capaz de tudo. Quantos e quantos casos que a gente fala de artista, que você fala assim, não é possível que essa pessoa fez isso. É. Então, a justiça vai julgar, eles vão trazer os fatos públicos, porque a gente não consegue nem ver porque tá em segredo de justiça. E depois a gente vai entender por que é que a justiça bateu o martelo de que o Rafael Cardoso não pode ver os filhos pessoalmente. Igual a história do Pediri, né? Que a gente tá acompanhando também. Cada vez que a gente sabe de algum nome que tá envolvido nessa sujeirada toda, a gente fala, meu Deus, você não, pelo amor de Deus. Assusta, tá? Não sabemos ainda, né, quem é culpado, quem não é, quem é vítima e tal, mas os homens que tão aparecendo realmente surpreendem, né? Ainda são só acusações, né? Agora, vamos falar da Fazenda um pouco? Vamos, então. Por favor. Cadê? Vou deixar o soldadinho louco, olha lá. Quem que vai correr hoje? O Gabi. Ela, vai soldadinho, corre! Olha lá, olha que bonitinho o soldadinho. Vem cavalgando. Vem cavalgando. Vem cavalgando. Monta na cavalinha. Isso é demais, né? Isso é demais. Ah, soldadinho. A cavalinha é minha. Vem cá, fica aqui. Mas você vai fazer o seu nome, vai ser soldadinho montado. Ah, soldadinho. Dá vontade, soldadinho, pessoal. Cavalinha, soldadinho. Olha lá, isso. Soldadinho. Agora sim. Aô! 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 Tentando segurar ele pra ele não sair do quadro. Vai, Antônio. Nossa, todo mundo briga com ele. Tá todo mundo indo pra cima dele. E ontem foi aquela coisa de que começou a briga com uma pessoa, de repente chegou outra. Aí chegou outra. Foi chegando uma turma ali pra cima do Sacha. Quem começou a mesma história foi a Gisele falando que o Sacha é um cara que tá ali sem querer tá ali. Que ele não gosta de fazer as atividades, que ele não gosta de cuidar de nenhum bicho. Começou a falar que ele não gosta de acordar cedo, que ele fica reclamando. Isso acabou virando uma discussão muito grande. E aí a Gisele foi querer citar, fazer uma referência a algo que ela já viu. Uma referência de um livro. Sim. Foi querer fazer uma referência. Mas digamos que ela misturou um pouquinho as referências. Ai, é isso, gente. Ela foi falar do Pequeno Príncipe. Sim, Pequeno Príncipe. Mas ela falou que quem escreveu Pequeno Príncipe foi, digamos assim, uma outra pessoa. Ai. Olha, uma pensadora contemporânea. Uma pensadora. Nós temos a vaga de pensadora contemporânea. Exato. Ela errou. Ela se equivocou. Você vai contar pra gente. Ela falou que foi o Maquiavel. Que escreveu? Que escreveu Pequeno Príncipe. Que escreveu Pequeno Príncipe. O Maquiavel escreveu Pequeno Príncipe. O Maquiavel escreveu Pequeno Príncipe. Todo mundo sabe, foi o Paulo Coelho. Obrigado. O que fará, Heitor? Tá demais essa turma lá, hein? Viu só? Pesou. A discussão que isso virou. Olha, naquela cena que a gente até mostrou, tem o VAR, né? O famoso VAR. Eu não vi nenhuma piscada no sentido de combinação. De cumplicidade. Eu vi uma piscada. É, eu vi tipo uma coisa meio... É, eu vi uma piscada. Uma pessoa piscou. Ia ter preto errado. E na votação ele entendeu errado. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi. O Sacha tá com a bola da vez. De fato, o público tá muito apoiando ele nesse momento. Ele é o favorito, eu acho, que pra levar o prêmio. Porque a casa inteira tá indo pra cima dele. É, né? E a casa de núcleos diferentes. Porque a Gisele, por exemplo, é de um grupo. E o Zé Love e o Sidney é de outro grupo. Então ele tá levando tiro de todo mundo. Todo mundo, é. Então ele acaba ganhando força. Eu acho que ele pesou a mão, claro, né? Dá pra ver que a briga desandou, né? O Sidney, né? Mas eu acho que é muito pesado pra uma pessoa que já passou por um surto, você falar pra ela, você tá surtando. Você tá alucinando, né? É diferente pra uma pessoa que nunca surtou ouvir isso. Então precisa saber se o Sacha sabe que o Sidney passou. Então, mas assim, o Sidney também tá naquele lugar difícil de ter ouvido uma coisa da qual ele já sofreu. De ter um gatilho, né? É. Então é difícil, assim. Eu consigo até entender a reação dele nesse sentido. Porque você ser acusado de uma coisa que você já passou e sendo isso uma doença extremamente grave, eu acho complicado. Surto não é uma coisa simples. De forma boa. Ainda mais pelo que ele passou, a gente sabe. É nítido que o Sacha, ele não embarcou, né? É. Ele não comprou. Tanto que o Sidney começou a seguir o Sacha dentro da casa. É como se ele estivesse banalizando uma coisa realmente séria pelo qual ele já passou, né? Sim, sim. Mas sendo que inicialmente não foi nesse lugar que ele colocou. Claro que não. E ele foi somando palavras que o Sacha também não disse, né? Isso. E ele falou uma coisa meio, de uma forma quase corriqueira. Ah, imagina, você tá alucinando, né? Ele não falou... Eu acho que primeiro... Mas pra ele pegou num lugar que a gente não sabe que ele realmente teve a alucinação, né? A dor é legítima. Mas eu acho que primeiro ele tinha que ter explicado, falou, olha, deixa eu falar um negócio de você. Eu passei por isso, isso, isso. Não quero entrar em muitos detalhes. Não quero entrar em muita agressividade, né, tia? É, não quero entrar muito em detalhes porque aqui não é o local. Mas talvez você não saiba do que eu passei. Então isso me soou. Foi essa a sua intenção? Aí ele falaria sim e não. Porque é muito fácil também você chegar com o pé no peito da pessoa e a pessoa não sabe nem o que de forma. Foi no meio da briga, né? E ele comentou outro dia, né? Eu vi uma ceninha que parece que ele comentou na academia, né? Sim, né? Você não ouviu? Você não viu? Não. Que ele falou que ele foi tomar um remédio pra dormir e ele confundiu o remédio. E ele tomou dois daquele remédio mais forte. Que eu vou falar, não, porque tem muita matéria. Não precisa, tia. É, porque senão o pessoal vai atrás. Não, então eu vou falar. Que é aquele remédio mais forte e que ele havia tomado vodka. E aí misturou o medicamento. Na casa? Na casa. Ele comentou outro dia na academia. Eu vi num cortezinho do TikTok. E ele comenta isso. Ele fala, não, eu achei que eu tava tomando um remédio fraquinho lá, de maracujá. E não era. E aí como ele tinha tomado vodka, eu tomei outro mais forte. E aí potencializou. Eu achei que estavam me perseguindo. E deu ruim. E deu ruim e fiz o... Então de fato ele alucinou, né? É. Por isso que pegou tudo pra ele. Hoje tem formação da roça, né? Vamos ver como que vai ser essa formação da roça. Acho que vai ter muita lavação de roupa suja. Dô. Dô. Saturday. P door. Dô. 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 Legenda por Sônia Ruberti